Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega trazendo as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos e a gente já começa falando, Alfredo, de um carro furtado. Ladrões invadiram uma casa no Jardim Alvorada aqui em Três Lagos, furtaram um carro e abandonaram logo em seguida. Bom dia pra você! Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Ana. Ontem, enquanto estávamos no RCN Notícias, Ana, uma casa era invadida lá no bairro Jardim Alvorada, na Avenida Capitão Linto Mancini, a qual um homem de 62 anos acabou perdendo vários pertences. Inclusive, até alimentos teriam sido furtados da dispensa. Pra levar o material, os criminosos utilizaram o carro da vítima, que estava estacionado dentro da garagem, que estava guardado dentro da residência, e os criminosos acabaram levando esse veículo. O carro foi encontrado por volta de 11 horas na Avenida Capitão Linto Mancini, próximo à Escola Maria Eulália. Assim que a polícia militar conseguiu localizar esse carro com auxílio de denúncias anônimas, a vítima foi até o local, reconheceu o carro e relatou para os policiais militares que por volta de seis horas, criminosos utilizaram a residência vizinha para poder invadir a casa dele após terem acesso ao imóvel usando uma escada. Após conseguir furtar vários objetos, inclusive alimentos que estavam numa dispensa, os criminosos conseguiram abrir o portão, retirar o carro, fechar o portão para não chamar atenção e fugiram. Alguma coisa no meio do caminho aconteceu para que esses criminosos optassem em abandonar o carro sem os alimentos e os objetos furtados da residência, deixando apenas o carro com várias avarias e algumas roupas que seriam da vítima. A polícia militar preservou o local até a chegada da perícia técnica que foi ao local para coletar impressões digitais e, posteriormente à liberação, o carro foi levado para a segunda delegacia de polícia civil, que é responsável pela área leste, a qual vai cuidar aí dessa investigação para tentar identificar quem são esses criminosos e quais as razões para eles arrombar essa casa e furtar. Se os materiais seriam para o consumo próprio, se seriam vendidos para receptadores, que muito contribui para que o tráfico continue mantendo-se firme na cidade, ou se havia alguma outra coisa, já que muitas pessoas acabam cuidando alguns imóveis por dia para poder fazer o furto e tomar para si algum objeto. É um caso a ser cuidado pela polícia civil de Três Lagoas, que já abriu o inquérito e vai investigando o caso para tentar elucidar mais esse furto. Mas chama a atenção que nem com a casa trancada, os criminosos perdoaram e até o carro da vítima levaram para carregar os pertences, Ana. Que é lamentável, né, Alfredo Neto? Quantos furtos a gente fala? Sorte que ainda abandonaram esse aí, volta para o proprietário. Alfredo, mas a gente fala agora de uma operação realizada pela polícia militar e também pelos órgãos de fiscalização da Prefeitura de Três Lagoas no combate ao uso de serol, a venda de materiais aí de serol. Muitas pessoas, principalmente crianças, jovens e até adultos, utilizam aí serol na pipa. E ontem teve operação, um estabelecimento comercial, inclusive foi lacrado no Jardim Maristela? Isso mesmo, Ana. Ontem, a polícia militar, por meio da rádio-patrulha Força Tática, Getam, as viaturas operacionais, realizaram apoio à Prefeitura Municipal que, junto com o PROCON, entre outros órgãos de fiscalização do comércio, realizaram ali uma vistoria em vários pontos denunciados como venda de pipas e também de linhas. Nesses locais, Ana, a polícia militar, junto com a Prefeitura, buscavam identificar pontos que estariam vendendo a famosa linha chilena e também as linhas com serol, que são tão temidas e vêm causando dor de cabeça e até morte entre as lagoas. Durante essa fiscalização, um comércio na Rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Jardim Maristela, precisou ser lacrado pela Prefeitura após a polícia militar localizar vários rolos com serol. Aproximadamente 71 unidades contendo serol de pó de vidro foram encontrados nesse comércio e a Prefeitura autuou o proprietário do local e fez a lacração do local para impedir que o comércio volte a funcionar vendendo linhas com serol. O material foi apreendido, levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi feito o boletim de ocorrência de venda ilegal de produtos, assim como aquelas autuações rotineiras da Prefeitura por meio dessa irregularidade de venda de produto proibido. Agora, o inquérito policial vai caminhar pela Polícia Civil para investigar o caso e a Prefeitura já estuda medidas para poder ampliar essa fiscalização junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil para impedir que esse material vá parar na mão das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos adultos, dos cavalões que vão para a rua fazer a disputa de pipas utilizando essas linhas com serol deixando para trás a mesma que causam acidentes e até morte já foi causada em Três Lagoas por conta desse material extremamente cortante e que vem causando pânico para ciclistas, motociclistas e até mesmo pedestres, Ana. Porque muitos dos pedestres em Três Lagoas já sofreram acidentes com esse tipo de linha ao se deparar com o produto tentar tirar do caminho e acabar cortando a mão com esse material extremamente afiado, Ana. Com certeza, Alfredo Neto muito importante esse trabalho da Polícia dos órgãos de fiscalização a gente cobra muito sobre isso principalmente quando acontecem as ocorrências é mais comum a sociedade, a população falar sobre esse assunto nós já noticiamos aqui infelizmente mortes ocasionadas por conta de pipa com linha e com cerol inclusive daquela enfermeira infelizmente perdeu a sua vida ao ter o pescoço cortado por uma linha com cerol até hoje não se sabe quem foi o responsável pela morte desta enfermeira continua impune a família enlutada marido, filhos que perderam a Cátia era uma enfermeira muito querida em Três Lagoas infelizmente a gente não sabe até hoje quem foi o responsável por esta morte tudo por conta de linha aí com cerol e infelizmente apesar dessa tragédia de tantas outras que a gente já noticiou aqui no RCN Notícias ainda tem estabelecimento comercial que insiste em vender esse tipo de material que causa danos que causa morte conforme nós já noticiamos gente até quando que as pessoas vão querer ficar lucrando com a desgraça dos outros né porque sabe que é proibido tem lei que proíbe o uso desse material é um material cortante é um material que mata e ainda assim mais de 70 Alfredo foram encontrados neste estabelecimento comercial isso Ana 71 rolos de linha com cerol aquelas famosas linhas chilenas que tanto causam mal e chama mais atenção Ana porque estamos agora já voltando ao período das aulas a qual as crianças saem das férias mas devido a esse período mais frio a polícia que tem uma alta demanda de chamados para atender ocorrências de violência doméstica e perturbação da tranquilidade do sossego vem tentando fazer frente a esses pontos aonde existem essa aglomeração de pessoas que soltam pipas durante os finais de semana feriados a polícia tem feito operações para tentar fiscalizar os pontos aonde a aglomeração de menores e também de adultos soltando pipas para fazer fiscalização e retirar de circulação as linhas com cerol e conta com a população denunciando o telefone 190 a polícia militar que tem feito essas ofensivas informa que apesar da alta demanda de chamados por conta das ocorrências nos finais de semana que são os maiores índices de incidências de pessoas com pipas soltando é o período aonde se encontra as maiores ocorrências de violência doméstica e perturbação da tranquilidade do sossego que demanda o atendimento da polícia militar mas que mesmo assim a polícia precisa dessa denúncia no telefone 190 denunciando os pontos as características que quem possa estar soltando essa pipa com cerol para fazer uma fiscalização fazer uma ação enérgica para retirar esse material de circulação já que a polícia entende e orienta que soltar pipa não é crime crime é a utilização desta linha com cerol ou a linha chilena que acabam causando danos lesões e até mesmo morte entre as agôs já com registro de óbito inclusive tivemos mais de três pessoas que escaparam por livramento por sorte de não ter o mesmo final como a Cátia após terem o pescoço lesionado por essas linhas que acabaram sendo deixadas pelas pessoas que foram soltar pipas e não se preocuparam em recolher o material que acabaram perdendo deixando na via pública para causar acidente Ana exatamente Alfredo ainda falando nessa questão da pipa a gente tem recebido muitas reclamações principalmente aos finais de semana domingos daquela região ali no Orestinho inclusive teve até morte por conta de pipa também de um jovem que perdeu a vida ali numa discussão por conta de soltar pipa e ali é muito comum aos finais de semana ter campeonato disputa de pipa e constantemente a gente também recebe reclamações daquele local como de outros também que infelizmente as pessoas continuam utilizando esse tipo de material fico alerta e é importante também a polícia fazer essa fiscalização não só nos estabelecimentos comerciais que vendem mas nesses locais que geralmente esses jovens estão né importante essa fiscalização a polícia pede para que seja denunciado no telefone 90 locais como esse que você bem disse já houve ações da polícia militar até noticiamos aqui de adulto que foi preso ao ser flagrado com linha chilena foi levado para a delegacia foi autuado teve que pagar teve que pagar ali a fiança para poder responder em liberdade e a polícia por mais que tenha essa demanda por conta das ocorrências rotineiras do dia a dia pede que seja denunciado no telefone 90 que apesar das rondas feitas a demanda por conta dessas outras ocorrências principalmente no final de semana acabam ali sobrecarregando os militares mas é necessário que seja feita essa denúncia para que os mesmos consigam empenhar as viaturas para fazer o atendimento e fazer a retirada dessas pipas com o serol que estão sendo utilizadas infelizmente Ana é um problema que precisa de conscientização que precisa de um trabalho conjunto não só da polícia militar mas também como da polícia civil da prefeitura de Transagos inclusive com as campanhas nas escolas e é claro da conscientização dos pais para cuidar sobre o material que os filhos estão guardando em casa se a linha está com o serol se não está prestar um pouco mais de atenção e conseguir colocar ali para essa juventude a consciência de que esse produto é perigoso esse produto acaba fazendo mal a outra pessoa e Ana uma coisa que fica o alerta até para as pessoas que gostam de pipa aqui em Transagos ainda não tivemos essa situação tivemos esse fato isolado da morte daquele rapaz que acabou baleado após uma briga por conta de uma pipa mas eu que já morei no interior paulista posso dizer que lá a situação é um pouco mais complicada além de ter várias ocorrências de óbito por conta do acidente com a linha de serol existe também as rixas entre bairros por conta das pipas que acabam ali se transformando em verdadeiras gangues levando ali uma certa insegurança para os moradores dos bairros e até mesmo casas invadidas famílias agredidas por aqueles que tentam ressarcir reaver as pipas perdidas que acabam caindo na casa de pessoas que não tem nada a ver infelizmente é algo que precisa ser trabalhado precisa ser levado para as escolas precisam ser colocados ali como uma forma de campanha educacional para esses jovens e crianças para que um período mais à frente tenhamos ali uma certa consciência que soltar pipa é um esporte ali a qual é sadia para as crianças mas que é necessário ter essa consciência para que as coisas não saiam do eixo e possamos ter no futuro aí uma situação mais aguda por conta das pipas já que muitos acabam ali criando verdadeiras rixas por conta dessas disputas com pipana tá certo